Aí, o que aconteceu? Descobri que eu era corno, mas foi vários corno, né? Me conta, várias vezes corno em oito anos. Só você não descobriu o mundo, e ele sim, né? Ele tava, pô, e todíssimo. Ele foi lá florear a vida dele, entendeu? Tá certíssimo. Aí que tinha quem já... Era a senhora que tava muito parada. Eu tava. Paradíssima. Aí tá, aí descobri... Aí eu saio doida na rua. Foi, literalmente. Falei assim, agora eu vou tocar meu apito indo em Jundiaí. Chegou em Jundiaí? Eu quando namorava... Tá indo em Itatiba, menina. Me fala. Não, vamos resumir. Aquela, assim, resumo e não resumo nada. Bora, mas bora lá. Quero saber agora. Aí arrumei um outro boy. Não, na verdade, aí eu comecei a cair na vida louca. Comecei a ficar com todo mundo, beijar todo mundo. Descobriu a juventude. Descobri. Eu posso, tenho o poder de fazer o que eu quiser. Eu, namorando, sou um amor. Eu sou o Terarucão, assim. Que bom, mas é isso. E eu aproveitei, assim. Aí foi quando eu fui morar em Campinas, porque eu tava já fazendo faculdade. Já tava na faculdade de economia. Aí o que aconteceu nessa época, eu tava já trabalhando na corretagem de imóveis, conheci meu ex-marido. Tá. Entendeu? Eu conheci o seu primeiro amor, né? Casar, me casou, né? Foi quando você casou. Primeiro, decepção. Segundo amor, né? Segunda decepção. Segunda decepção. Pã, pã. Exatamente isso. É uma atração, não? O meu primeiro ex é meu amigo até hoje, apesar dos chifres. Sabe, a gente conseguiu, porque a gente tinha uma amizade muito boa. Você se divertiu, né? O segundo já você quis fazer o papel de mulher. Vou casar. Eu acho que aí veio, aí começou a fazer aquela coisa também na faculdade. Aí tinha aquele sonho que ficou meio que pra trás do casamento. Sim, ó. Eu não consegui ser mulher suficiente, né? Não consegui casar. Agora eu vou mostrar pra minha família que eu vou casar, que eu sou uma mulher, vou montar uma família. Foi a notícia da família. Foi a notícia da família. Ah, é? Ela era mais velho passando. Olha, meu... Eu não vi, mas eu tô... Menina. Ela gostava da cacura, entendeu? Ela gostava ali. Anitta. Era mira, entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você trabalhava de corretor... Dezoito anos mais velho que eu. Corretora? Não, é... Era corretora com ele? Não, eu quero ter. Passaram dezoito anos, mas ele é um homem bem experiente. A gente mudou, a mudou... Quantos anos você tinha? Vinte e dois. E ele? Trinta e seis. Não, acho que já ia... Tava beirando os quarenta. Quarenta e quarenta anos, é verdade. Ele te deu o golpe. Trinta e quarenta. Tomou golpes. Não, não... Você sabe que eu posso falar isso no dia do seu homem? Ixi! Xabaf, afaba. Mas vamos contar o que ele te ensinou, né? Porque uma cacura dessa ensinou muita coisa. Mas você era corretora com ele? É, ele era o meu chefe. Hum, passada, menina. Eu não dei o golpe, jurando. Não, não era o golpe. Mas você era o fetiche. Não, ele era o meu fetiche. Tava aquela coisa meio 50 tons de cinza? Sim. Ah, entendi. Você olhava assim, nossa, aquele romão ali. Colocicote. Às vezes... Gente, quem tá me dando isso aqui? Afaba, bicha.